Olá, meu nome é Bruno e eu sou. Então galera, voltamos aqui no nosso canal de fatos e aqui trazemos uma notícia para quem é fã da série Reis da Record TV. Perfil oficial de Reis no Instagram divulga personagens misteriosos da décima temporada, a decadência, que é quando o Salomão começa a dar para trás, começa a ouvir as mulherada dele, as ruins. Fãs da superprodução levantaram diversas teorias sobre a identidade dos homens que aparecem nas fotos, aqui tem alguns personagens novos que vão chegar na décima temporada, o perfil oficial de Reis no Instagram aguçou a curiosidade dos fãs a publicar fotos de personagens misteriosos da décima temporada, a verdade é que eles publicaram foto a decadência e os a decadência um novo rei entre aspas com as suas idolatrias pagãs disse um seguidor sacerdotes estrangeiros que devem chegar em Israel comentou outro tem cara de vilão opinou mais uma internauta internauta é pessoa gente o personagem a mim tem cara de ser um cara de ser um personagem que foi feito para ser um sacerdote né velho ó colar mas tem total cara de ser um super vilão cara e isso aqui ajuda mais a pensar que é um sacerdote né velho roupa preta também coroa ou pode ser um rei também velho disfarçado de sacerdote né como foi nos dez mandamentos né um rei sacerdote nos dez mandamentos não a terra prometida e aqui tem dois personagens também aqui que eu não entendi muito de parecendo que é ó pra você ver total cara velho de ser pagãos aqui um zoom mais ampliado do personagem ainda não dá para ver o rosto né só está aqui que dá um pouco pouco né mas não fala nome também e tem a foto dele aqui mas é distante aqui para vocês ver um bracelete outro bracelete aqui ele tá usando para esse não a veste de sei lá isso aqui parece ser um um sacerdote para mim ainda com a faixa disso cara aqui tá escrito título arrepiou aí também pois é e e essas e essas são só algumas das carinhas felizes e semblantes gentis que teremos na próxima temporada ó tá dizendo aqui pois é são só uma das carinhas felizes e semblantes gentis gentis em quem fala gentis e fala semblantes felizes cara então quer dizer que vai ter mais personagens e mais personagens com caras gentis total né de ser vilão né total cara de ser vilão que teremos na próxima temporada aguarda aguarde porque a decadência tá chegando e vai ser sem risadinha ó ainda mais um spoiler aqui velho sem risadinha quer dizer que vai esquentar muito velho mas vai ver muita maldade aqui velho é decadência né cara vai ter muita maldade aqui muita risa personagem sem risadinha sem calma é que os internatos estão falando aqui esse já é outro vilão da série reis eu pensei que o rezon rezon era o pior e agora vem outro meu deus outro internauta que comenta vixe sombrio recó está de parabéns pelas suas produções bíblicas são maravilhosas tenho aprendido muito sobre a bíblia são verdades que vem fazendo muita diferença em minha vida simplesmente maravilhoso amo e é isso velho o povo aqui deu sua opinião velho aqui continua dizendo ficou curioso então não perca décima temporada de reis a decadência a partir de 22 de abril de 2024 então vai acabar a jezabel e vai continuar a série reis beleza 22 de abril de 2024 a gente tá em 27 de fevereiro um mês e pouco poucos dias na record enquanto isso reveja todos os episódios da série no play plus comente o que você acha que vai acontecer nessa nova temporada a decadência que vai estrear no lugar da jezabel não no lugar do gênesis às 9 horas creio que sim às 9 horas que nunca mudou que o pessoal também já tá acostumado com esse horário então mudança de horário não acho que não mas que a jezabel vai cobrir ela sim não gênesis a série jezabel ela tem acho que que tem 90 episódios se eu não tiver me enganando aqui então gênesis é enorme então não vai ser gênesis por isso por esse motivo mas é isso aí se você gostou desse vídeo comente e deixe sua opinião com a gente e até o próximo vídeo obrigado por assistir até aqui se gostou deixe seu amei e comentário é muito importante pois esses vídeos são difíceis de se fazer assim eu saberei que gosta dos vídeos que eu faço aqui obrigado e tchau